Fala aí habitantes da Xucrolândia, tudo bem com os senhores e as senhoras? Bom dia! Bom dia! A gente tá indo pro sítio e vamos plantar um monte de coisa lá, a gente vai dar uma passada no Ceasa. Ceagéspe, Ceasa é coisa de velho. Ah é, isso é muito importante, a gente tá numa sexta-feira. Hoje é sexta, a gente despachou os momentos da semana ontem, quinta-feira. Foi uma semana bem corrida. É, foi bem corrido. Mas... Graças a Deus deu tudo certo, beleza? Segue a gente aí. Valeu! Os trabalhadores no Brasil, a gente que aguarda cedo. Bom pessoal, fiquei tão besta aqui que eu acabei perdendo a noção, a gente achou com o Alex aqui. Alex, dá um alô pro canal aí. A gente veio comprar café dele. E cacau. E cacau. Calma aí, ó. Acabei emporgando. E olha aí. Cacau de cacau e alguns cafés que a gente tá levando. Massa demais. Dá pra ver, pessoal? Lex Plantas. Ceagéspe, São José dos Campos. Uma outra coisa bem legal aqui, toda a banca que você vai e você não acha alguma coisa, os caras te indicam alguém que acha pra você. É mó barato. Então, galera, se já tava lotado de muda, olha agora como tá. Tá uma floresta o carro. Dá um alô aí, mano. Alô! É isso aí. Vamos plantar comida no mundo, galera. E aí, o que você vai fazer aí, mano? Cacau de terra, esterco, ovo e areia. Apertadinha, porque diz que a raiz é bom deixá-la livre, né? Então, galera, esse é um pé de café. E, puta, sem café não dá, né, mano? Distância de um metro, mais ou menos, entre o mamão e o café. Vamos pra próxima. Aí, ó. Bom pra aqui, bom pra todos. Vamos lá, os delores. Aí, ó. As mudas. Mamão tá aqui, ó. Café tá aqui, cacau. A chama, uma cana que a gente tinha plantado há muito tempo atrás, vamos plantar de novo. Se não fosse cunhadão, não teria jeito de eu fazer isso aqui. Imagina, é nóis, pô. É nóis. Serviço delicioso, cara. É bom pra caramba. Legal, né? Melhor que Playstation. Melhor que Playstation. Aí, galera. Isso aí, igual tudo que a gente já fez. Aqui vai ser plantado os cafés. O meu tio, que manja de roça pra caramba, ele coordenou, ajudou a gente aqui, dizendo que café gosta de sombra e cacau também. Então, vocês estão vendo? Tem essa sombrinha aí, ó. É meia sombra e meio sol. Pra eles é ótimo. Pros caveiras de todo o Brasil. Entendeu? Ok. Vocês estão gravando de verdade? Sim. Ah, que legal. Bonito. Ó, tampa de cor essa plantinha aí. O que aconteceu com essa plantinha, tio Davi? Eu estou plantando. Ah, posso plantar? Pode, lógico. Deixa eu plantar ali embaixo, mamão. Uau. Olha a terrinha da tua planta. Terrinha. Ó, você pode pegá-la por aqui, assim, ó. Tá? Tá. Oi, estou muito pesado. Vai, tio te ajuda. Pula, ué. Obrigado, viu, Lili, pela força. O que a gente está fazendo aqui? A gente está plantando. Uh! Plantando o quê? Flores. Não, plantando café, ora. Ora, bolas. E agora? Depois a gente vai plantar cacau. O que a gente faz com cacau? A gente faz para fazer chocolate. Né? Não. Imagina. Aham, pessoal. Aí, garoto. Vamos lá. Vamos lá plantar. Vai, essa aqui você põe aí. Filma aí, eu estou expondo. Essa é grande. Deixa eu ver a sua mão. Posso jogar? Curatinha. Posso jogar agora? Pode. Agora pode. Bom, pessoal. Está aqui plantadinho os cafés. E os cacau. E os cacau. A gente chega lá. Plantamos o mamão aqui embaixo. Fizemos consórcio. Consórcio. Aqui já começa o cafezinho, ó. Café pequeno. Café grande. Mamão. E mamão. Olha lá quem apareceu. Vem aqui, amor. Vem. Mais café. Mais café. Isso aqui veio no meio. Uma muda de marula. Marulo, que eles falam, né? É parente da temor e da fruta do conde. Isso aí. E aqui a joia da coroa. O cacau. Mais um café. Mais um café. Tem café para o chão aí também, viu, amor? Aqui, ó. Aqui tem mais cacau. Mais café. É, quase pisei no cafezinho aqui também. Cacau. Cacau. E o limão. Aí, Kiel, o seu limãozinho aqui. O que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma cerquinha. Na mudinha da monguba. Ou castanha do Maranhão. Para a gente ter bastante castanha aqui. E aí... KV2 trabalhando de martelo. É, faltou um martelo, né? Na verdade, você está usando um. Eu já vou na KV mesmo. Aí a gente está demarcando assim, porque aqui está com bastante mato, né? Isso. Para a gente conseguir identificar onde está, para fazer o acompanhamento das mudas que a gente está plantando. Isso. Aqui tem mais uma. Aqui tem um abacateiro imenso, que a gente não sabe qual espécie de abacate é esse. Se alguém souber, quiser mandar para a gente a informação. Essa árvore, ela está bem judiadinha. Vocês podem ver que o abacate está com bastante fungo. Está doentinha quando passar. Assim que acabar a frutificação dela, a gente vai dar uma boa podada. Mas ela está com bastante fruto. É. Mesmo bichadinha. Olha lá. Ela vai ficar legal. Bom, pessoal. E a gente está despedindo de vocês hoje, que é o segundo ou terceiro dia. Bom, pessoal. E a gente vai despedindo de vocês hoje com uma cara bem melhor do que a de ontem, que a gente estava arregaçado. A gente foi... Aqui, olha. A gente foi dormir, amor. Nossa, a gente foi dormir muito cedo. E aquela coisa que você já sabe, né? Dá um curtir aí e se inscreve no canal. Aquilo que todo mundo fala. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho. Ah, e você vai ver o estado que estava a minha KV2 ontem, né? Olha hoje ela limpinha. Valeu? Se cuida aí, galera. Tenha uma boa vida. É nóis. Fala alguma coisa. Só eu que falo, essa porra. Não vai falar nada, não? Não. Boa semana. Valeu.